No primeiro dia, eu nasci como um coelho. Ai não, eu tenho só um coração. Eu vou ter que tomar muito cuidado pra sobreviver por aqui. Mas olha só isso, eu posso pular alto e sou super rápido. Eu olhei ao redor e pude ver que havia toneladas de outros amigos coelhos. Mas de repente todos eles fugiram. E aí pessoal, o que aconteceu? Foi então que uma raposa apareceu de repente. Deve ser por isso que eles correram. Eu tinha que tomar muito cuidado. Se aquela raposa conseguisse acertar um golpe em mim, eu estava acabado. Mas ainda bem que eu consegui correr muito rápido e pular super alto. Então eu consegui fugir da raposa. O melhor que eu posso fazer hoje é sobreviver. É bom encontrar um lugar pra me esconder durante a noite. Eu olhei ao redor até encontrar um bom lugar. Eu fiz um buraco na encosta da colina pra poder passar a noite. Talvez eu possa encontrar meus amigos amanhã. No segundo dia, eu acordei e fui procurar meus amigos coelhos. Mas quando cheguei onde eu nasci, eu não vi ninguém por perto. Pra onde será que todo mundo foi? Eu não sabia por onde começar a procurar, mas de repente eu tive uma ideia. Se eu fizer uma casa de coelhos super legal, talvez eles voltem. E pra fazer uma casa legal, eu preciso de ferramentas. Então eu corri pra floresta pra pegar suprimentos. Depois de um tempo, eu tinha o bastante pra fazer as primeiras ferramentas. Eu fiz o máximo que eu pude, incluindo uma espada. Com novas ferramentas em mão, eu fui pra mina pegar umas pedras. Mas de repente eu fui atacado por uma aranha. Ei, fica longe de mim! Eu tinha que tomar cuidado. Se eu levasse apenas um golpe, eu estava acabado. Ainda bem que eu consegui fazer essa espada. Caso contrário, eu não iria derrotá-la. Cara, essa foi por pouco. Eu preciso andar logo com isso. No terceiro dia, eu comecei a construir a minha nova base. Como os coelhos vivem no subsolo, eu pensei que seria legal construir vários túneis. Foi um trabalho duro, mas no fim, eu consegui terminar. Beleza, a base está pronta, mas eu não vejo nenhum coelho. Acho que eu vou procurar. Quando eu entrei na floresta, eu pude ouvir alguém à minha frente, em cima de uma árvore. Era um pequeno esquilo. Ei, o que tá acontecendo? Por que você tá aí em cima? É que eu tô me escondendo do lobo mau. Tome cuidado você também. Um grande lobo mau? Cara, isso parece um problema. Que tal a gente ficar juntos? Vai ser mais seguro? Acho que é uma ótima ideia. Nos dias 4 e 5, o esquilo e eu fomos pra floresta pra pegar mais materiais. Enquanto explorávamos a floresta, encontramos mais alguns amigos. O primeiro animal que vimos foi um guaxinim. Você sabe quem é o lobo mau? Sim, aquele cara é um verdadeiro idiota, mas ele tem me deixado sozinho na maior parte do tempo. Eu não sei se eu quero me envolver, desculpa. Se você mudar de ideia, eu estou aqui. O esquilo e eu andamos pela floresta até encontrarmos uma ursa e seus filhotes. Oh, oh, eu espero não virar comida de urso. Eu respirei fundo e fui até ela. Oh, oi, você conhece o lobo mau? Sim, mas por que eu me importaria com aquele cara? Ele não me incomoda e eu não incomodo ele. E você parece apetitoso. Ah, muito obrigado por me contar isso. Eu falo com você mais tarde, tchau. O esquilo e eu vazamos. Eu que não queria virar comida de urso. Ao entrar mais fundo na floresta, começamos a derrubar algumas árvores. Ei, você! Eu me virei e olhei pra árvore. Lá em cima tinha um macaco me olhando. Ah, oi, e aí? Essa é minha árvore. O que você tá fazendo? Não corta ela. O macaco ficou bravo, mas eu só precisava de um pouquinho de madeira. Mas isso não importou pra ele, porque ele pulou e começou a atacar. Você vai pegar por isso! Ai, não, se esse macaco me bater, eu já era. Mas então o esquilo pulou e me ajudou a sair. E juntos nós conseguimos lutar. O macaco não ia conseguir acabar com nós dois. E trabalhando juntos, nós conseguimos derrotá-lo. Foi mal, senhor macaco, eu não queria brigar com você, mas você não me deixou outra escolha. No sexto ou oitavo dia, o esquilo e eu continuamos pela floresta. Tudo estava indo muito bem. Conseguimos algumas vitórias e muitos suprimentos também. Até conseguimos encontrar outros animais. Mas enquanto eu vagava pela floresta, eu ouvi uma coisa assustadora. Ao me aproximar, eu ouvi a origem do ruído. Era uma raposa. E ele tinha um grupo de coelhos encurralados. Vocês não têm pra onde correr. Agora eu vou devorá-los. Ai, não, eu não posso deixar meus amigos virarem jantar. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso lutar contra ele sozinho. Foi quando eu lembrei que eu não estava sozinho. Eu tinha o meu amigo esquilo comigo. Esquilo, vamos nessa! O esquilo de repente começou a atacar. Ele nem esperou por mim. Espera, o que tá fazendo? Ah, um aperitivo. A raposa deu um golpe e o esquilo foi na hora derrotado. Não, meu amiguinho. Hum, parece que tem um acompanhamento aqui também. A raposa viu que eu estava ali, mas eu tinha que sair fora. Eu também não quero virar jantar de raposa. Desculpa, coelhinhos, mas eu não posso ajudar vocês. Eu saí correndo mais rápido que eu pude, direto pra minha toca. Eu não podia arriscar que ele descobrisse onde eu morava. Ou pior, que me devorasse. Eu vou ter que ajudar aqueles outros coelhos um outro dia. Eu me sinto mal por deixar aqueles coelhinhos pra trás. Mas o que eu posso fazer? Eu não sou forte o bastante. Nos dias 9 a 11, eu me senti mal por ter fugido aquela hora. Mas eu não tinha como lutar. Mas enquanto eu corri pela floresta, eu encontrei uma vila abandonada. Olha só um monte de cenouras! Eu juntei o máximo de cenouras que eu pude. Havia até um monte de trigo e abóboras também. Foi então que eu decidi passar a noite aqui na vila. Durante a noite, eu acordei com um barulho muito estranho. Ai não, tem um monte de esqueletos lá fora. E agora? Eu corri pra fora da casa com minha espada em mãos. Dessa vez, eu não ia sair correndo, sem chance. Eu corri pra fora da casa, balançando minha espada. Eu não tenho medo de vocês. Eu continuei atacando até que um por um, eles todos foram destruídos. Cara, é realmente aterrorizante lutar só com um coração. Mas eu me sinto melhor agora que eu ganhei. Mesmo vencendo a luta, eu estava com muito medo de voltar pra cama. Então eu passei o resto da noite olhando pela vila. Eu achei mais comida, assim como outros suprimentos. Eu até encontrei um estoque inteiro de ferro. Legal, agora eu posso começar a fazer uns equipamentos de ferro. Eu corri pra mesa de crafting e montei um peitoral de ferro e o equipei. No dia 12, eu saí da minha casa na aldeia e voltei pra floresta. Eu estava correndo quando vi uma cenoura no chão à minha frente. Olha, mas que sorte, uma cenoura! E ao continuar andando, percebi que havia mais cenouras ainda. Eu resolvi continuar pegando elas. Eu ia precisar do máximo possível. Mas então, quando eu peguei uma dessas cenouras, eu de repente caí por um alçapão. Uou! Eu caí dentro de uma sala e havia vários outros coelhos olhando pra mim. Ah, oi pessoal, o que tá acontecendo aqui? Você não parece com um lobo mau. Eu me virei e vi um grande coelho velho olhando pra mim. Não, senhor, eu não sou. O que tá acontecendo aqui? Ah, vejo que você é novo por aqui. Eu vou explicar. Durante anos, a floresta foi um lugar bonito e tranquilo. Todos os animais estavam felizes, vivendo em harmonia e em paz. O lobo tentava nos caçar, mas sempre conseguíamos fugir. Mas então, um dia, algo mudou. O lobo havia descoberto um tipo de magia que ele usou para dar a si mesmo uma habilidade de camuflagem. De repente, não podíamos mais nos esconder, porque não sabíamos quando ele iria atacar. E estamos nos escondendo desde então. Ah, não. Como que a gente pode parar ele? Existe uma relíquia antiga, conhecida como óculos radicais, criada pelos nossos ancestrais coelhos. Suas peças foram espalhadas pela terra, mas se você as trouxer para mim, eu posso criá-las mais uma vez. Para que você veja o lobo mesmo camuflado, você acha que pode ajudar? Eu não sou muito forte, mas farei o meu melhor. Nos dias 13 e 15, eu cheguei de volta à minha base e fiz umas melhorias no interior. Depois eu saí e comecei a trabalhar numa plantação e plantei algumas cenouras que tinha recolhido. Não era muito, mas era um lugar pra chamar de lar. Eu precisava de um pouco de areia, então eu fui pro deserto pra coletar. Depois que eu peguei um monte, de repente um grupo de cascavés veio deslizando atrás de mim. Oi, pessoal. Posso ajudar? Elas apenas ficaram me encarando e atacaram. Ei, isso não é muito legal. Ainda bem que as mordidas não eram tão ruins, porque eu tinha apenas um coração. Eu consegui fugir dos ataques e derrotei todas elas. De repente, senti uma explosão de energia e me tornei num coelhinho assassino. E olha só, agora eu tenho cinco corações. Eu já me sinto muito melhor agora. Nos dias 16 a 19, eu decidi voltar pra base e fazer alguns ajustes, agora que eu fiquei maior e mais forte. Mais tarde, enquanto eu fazia minhas colheitas, eu vi um esquilo caminhando até minha base. Ei, eu tava procurando por você. Oi, tudo bem aí? Eu vi que você tava com a minha irmã quando a raposa atacou. Ela parecia confiar em você, então eu quero ajudar também, pela minha irmã. Qualquer ajuda é bem-vinda. E eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu tô bem mais forte agora. Eu não vou correr mais de nada. Em seguida, partimos pra fazer mais melhorias na base. O nome do esquilo era Rocky, e ele ficou feliz em ajudar. Depois que nós atualizamos a base, ele me puxou pro lado pra um bate-papo. Obrigado de novo por me ajudar, Zozo. Eu tive uma ótima ideia. Precisamos construir uma coisa pra dizer aos outros coelhos que aqui é seguro. Ah, e eu já sei até o que fazer. Mas vamos precisar de muito laranja. Corremos pra um campo de flores e começamos a trabalhar, pegando o máximo de tulipas laranja que podemos encontrar pra fazer a tinta. Nos dias 20 a 22, voltamos para a nossa base. Mas antes que a gente chegasse, a raposa apareceu. Ah, o coelho que escapou. Agora eu vou te pegar. Você não vai machucar mais ninguém. Eu pulei pra batalha e comecei a atacar a raposa com a minha espada. O Rocky também começou a lutar. Com minha força nova, a raposa não teve nenhuma chance. E nós derrotamos ele facilmente. Mandou bem, Rocky. Mas como que ele encontrou a base? Eu não sei. A única coisa que eu consigo pensar é que ele deve ter me seguido até aqui. Me desculpe por isso. Tudo bem, mas agora que eu lembrei, precisamos das partes pra aqueles óculos especiais. Você faz alguma ideia de onde podemos procurar? Eu tenho algumas ideias. Mas antes disso, precisamos de algumas atualizações. Nos dias 23 a 26, eu tava no subsolo procurando recursos. Felizmente pra mim, eu consegui achar bastante ferro. Assim como um pouco de carvão. Era bem o que eu precisava. Agora eu posso acabar a minha armadura de ferro. Eu peguei um pouco da pedra que eu coletei e usei pra fazer uma fornalha. Depois eu fundi o ferro com carvão pra fazer barras de ferro. Quando as barras ficaram prontas, eu usei elas pra fazer ferramentas de ferro, incluindo uma espada de ferro também. E o resto eu usei pra criar armadura de ferro. Agora sim eu tô forte. Eu decidi continuar olhando a caverna, quando de repente encontrei um grupo de zumbis. Tentem lutar comigo agora, seu sem cérebro. Eles davam bastante dano, mas não eram pares pro meu novo equipamento. Eu balanceei a espada e consegui derrotar todos eles. Eu continuei descendo pelo túnel, quando de repente uma aranha caiu do teto. Ah, credo. Aranhas são nojentas. Quando a aranha começou a atacar, eu revidei com minha espada. Ela conseguiu dar umas mordidas, mas não era o bastante pra minha armadura. E logo eu derrotei ela. Eu me pergunto, o que será que tem no final desse túnel? Mais à frente eu consegui ver um brilho à distância. O que poderia ser? Eu entrei numa grande sala aberta e... O que é isso? Ei, até que é uma boa ideia, não é? Se você gosta dessas aventuras, tanto quanto eu, então deixe o like e se inscreva no canal. Assim você nunca vai perder nada. Nos dias 27 e 31, Rocky e eu começamos a busca pelo primeiro item que precisávamos pros óculos. Havia um barulho à frente, quando de repente um lobo pulou em cima de uma pedra na nossa frente. Uh, um coelhinho delicioso. O grande lobo mau não vai se importar se eu devorar você. Rocky, se esconda. Eu cuido desse cara. O lobo e eu começamos a brigar. Ele era muito forte, mas eu também era. Ele rosnou e mordeu acertando uns golpes. Até me deixou com meio coração, mas eu sei que eu posso vencer. Cachorro que late não morde. Eu dei mais um golpe e consegui acabar com ele. Quando ele sumiu, eu vi que deixou cair um tipo de item especial. O que é isso? Eu peguei e vi que era uma vara de fogo. Olha, legal! O que será que isso faz? Mais tarde, eu tava andando pela água, quando um crocodilo apareceu e começou a atacar. Eu balancei a minha vara de fogo e na hora ele começou a pegar fogo. É, dizem que no Mato Grosso do Sul as pessoas comem crocodilo. Ele entrou em pânico e pulou de volta na água. É, agora você pensa duas vezes antes de mexer comigo. Nos dias 32 a 35, Rocky e eu chegamos em Badlands. Rocky me disse que tinha visto uma coisa estranha na área e achou que valia a pena conferir. Quando viramos uma esquina, eu vi uma placa muito estranha. Deixa a água te levantar. O que isso quer dizer? Tinha uma alavanca próxima, então eu puxei ela e nada aconteceu. O que acontece quando você pulou na água? O Rocky pulou na água, mas não aconteceu nada. Eu não acho que seja isso. Vamos tentar apertar esses botões. Assim que Rocky apertou um dos botões, uma flecha veio em direção a ele, passando bem por cima da cabeça. Eita, acho que não era esse. Vamos tentar esse daqui, então. Meio apreensivo, eu estendi a mão e apertei o botão. E um pouco de pó de redstone apareceu. Coloca a poeira aqui pra completar o circuito. Eu fui até Rocky e larguei o pó de redstone. Então eu virei o interruptor. Dessa vez, a água começou a descer. É, parece que deu certo. Eu pulei na coluna de água e nadei até o topo. E assim que eu cheguei lá em cima, eu vi que tinha um baú. E dentro do baú havia alguns blocos de tijolos diferentes. E glowstone? Hum, não era bem o que eu estava esperando. Zuzã, olha aqui em cima! Eu segui Rocky por mais escadas e vi umas armações de óculos no topo. É bem isso que nós estávamos procurando. A primeira peça. O coelho ancião vai ficar muito animado em ver isso. Nos dias 36 a 39, Rocky e eu voltamos para a nossa base. Primeiro de tudo, eu precisava craftar uma cerca nova. Não posso arriscar mais um ataque da gangue do Lobo Mau. Ou pior, ele mesmo. Usando um pouco do tijolo, eu consegui fazer uma bela cerca de perímetro. E assim que terminamos, Rocky e eu começamos a trabalhar para fazer a sua casa. Obrigado por toda a ajuda, Rocky. Vai ser muito bom você ter o seu próprio lugar. Estou feliz por estar aqui. Vamos fazer um curral e pegar umas ovelhas. Assim podemos trabalhar na estátua. Boa ideia! Rocky e eu fomos para a floresta e encontramos um rebanho de ovelhas. Usando guias, nós as amarramos e levamos para a sua nova casa. Com todas seguras, eu peguei um pouco de tinta e comecei a pintar todas as ovelhas de laranja. Com certeza melhor do que virar jantar, não é mesmo? Eu fui em frente e tosei todas as ovelhas, pegando todo o seu pelo laranja. Depois, Rocky e eu fomos encontrar um bom lugar para construir. Depois de achar o lugar perfeito, começamos limpando todo o local. Fizemos a fundação e depois o começo da estátua. E depois de um tempo, terminamos a primeira parte. Bom, trabalho, Rocky. Acho que podemos dar um tempo agora. Enquanto eu desmontava os andaimes, um grupo de papagaios se aproximou da gente. Errei! Você é um coelho! Deve estar contra o lobo mau, então. Você está correto. Tudo bem? A gente fugiu desde que o lobo começou a se camuflar. Nenhum lugar parece seguro. Eu sei o que você quer dizer, mas tem segurança em números. Vocês deviam se juntar à nossa base. É bem isso que nós precisamos. Vamos pegar nossas coisas e te encontramos lá. Eu disse a ele para onde ir, e nós fomos embora. De volta à base, Rocky e eu começamos a fazer uma base para eles ficarem. Nem mesmo os pássaros estavam a salvo. Eu farei o melhor para manter todos seguros. Nos dias 40 e 43, eu coloquei alguns caminhos ao redor da base. Na manhã seguinte, eu comecei colhendo as cenouras e plantando umas abóboras. Então eu preenchi o que faltava com cenouras. Nós temos vários amigos novos chegando. Então todo mundo tem que ser alimentado. Foi então que os pássaros chegaram, e eu corri para apresentar o lugar que eu construí para eles. Eles estavam muito animados para ficarem em um lugar seguro. Depois de olhar ao redor, o líder deles veio falar comigo. Você quer as peças para o Red Glasses, não é mesmo? Para você ver o lobo invisível. Sim, eu estou. Você sabe alguma coisa? Apenas rumores. Eu só ouvi falar de uma das partes. E é isso. Mas você não vai gostar de onde você tem que ir para encontrá-lo. Eu farei o que for preciso. Nos dias 44 e 49, eu me preparei para deixar a minha base para um novo local. É bom você ficar por aqui, Rocky. Não vai ser um bom lugar para um esquilo como você. Rocky concordou e disse que ia continuar trabalhando na base. Depois de uma longa jornada, eu finalmente cheguei na área que o papagaio falou. Ai, cara, está muito frio aqui. Não é à toa que eles disseram que eu não ia gostar. Foi então que me deparei com um iglu abandonado. Vai ser um ótimo lugar para parar e descansar um pouco. Mas assim que eu saí do iglu, um leopardo de repente começou a me atacar. Uou, de onde você veio? Era um leopardo da neve. E ele era cruel. Com presas gigantes e garras poderosas. Deve ser uma armadilha que ele fez. Eu nunca vou deixar o lobo e seus aliados vencerem. Balancei a espada com toda a força e acabei com ele. Ainda bem que eu atualizei todo o meu equipamento antes de sair. Senão eu ia virar ensopado de coelho. Nos dias 50 e 53, eu finalmente consegui sair do frio e cheguei no lugar que o papagaio falou. Ao caminhar até a torre, eu vi que havia dois lobos montando guarda. Oi, eu posso entrar? Não! É, o papo foi bom. Eu não sei nem por que eu perguntei, são lobos? É claro que eles vão começar a atacar. Esse lobo era apenas um guarda júnior, então eu acabei com ele facinho. E você também não vai ficar no meu caminho. Eu também comecei a atacar o outro guarda. Ele não era muito forte e não durou muito tempo. Beleza, de volta ao assunto. Eu fui até o topo da torre, mas havia um outro lobo apenas esperando por mim. E era bem mais forte. Mas usando a vara de fogo, eu consegui incendiar ele e eventualmente acabar com ele, perdendo quase minha vida no processo. Oi, você pode ajudar? Eu peguei o machado e comecei a cortar a gaiola. Eu não vi nenhuma parte dos óculos, mas tinha um coelhinho aqui dentro. Obrigado por me deixar sair. Deixa eu adivinhar, você procura um pedaço de óculos? Sim, por quê? Você sabe alguma coisa? Eu também estava procurando, mas acho que foi movido por algum tipo de masmorra longe daqui. Pelo menos foi o que eu ouvi eles dizendo. Ah, é numa direção totalmente oposta. Pelo menos eu posso passar pela minha base. Você pode se juntar se quiser. Ele concordou e voltamos para a minha base. Nos dias 54 a 57, o coelhinho e eu voltamos para a base, que estava totalmente em chamas. Ah não, o que está acontecendo? Ao me aproximar, eu vi que a base foi atacada por uma matilha de lobos. E fora da base, eu consegui ver o lobo mau. Ele estava dando ordens aos seus homens. A gangue de lobos entrou na base e reuniu todos os papagaios. Eles eram prisioneiros agora. Eu não tinha os óculos ainda, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Eu corri para a base com a espada na mão e os lobos atacaram. Sai fora da minha casa. A gente não quer nada com vocês. Um por um, eu acabei com todos os lobos. E não demorou para que o único que restasse fosse o grande lobo mau. Você vai pagar por isso. Eu comecei a correr para atacar o lobo mau. Eu dei um salto no ar quando de repente ele desapareceu. Ah, seu covarde. Eu vou te encontrar. Nos cinco dias seguintes, eu tive que dar uma olhada para ver todos os danos. Eu não creio que eu não consegui deixar todos seguros. Enquanto eu andava, eu pude ver que todos tinham ido embora. Foi quando eu ouvi um barulho debaixo da mesa. Rocky, o que está fazendo aí embaixo da mesa? Zozo, eu estava com tanto medo, mas é tudo culpa minha. Eu disse aos lobos onde era a base. Ele capturou o meu amigo Esquilo e disse que o machucaria se eu não dissesse para onde ir. Rocky, você devia ter me contado. A gente podia ter resgatado ele. Eu sei, me desculpa. No final, ele não deixou meu amigo ir embora. Apenas levou todos os nossos novos amigos. Você pode me perdoar. Eu me senti mal por Rocky. Dá para ver que ele sentia muito. Eu entendo. Eu sei que você só queria ajudar o seu amigo. A gente vai dar um jeito nisso. Mas enquanto isso, a gente precisa dos suprimentos para construir a base de novo. De lá, eu fui para as minas e consegui encontrar bastante ferro, assim como ouro e carvão. Eu fundi todo o ferro e usei para fazer barras de ferro. Depois, eu fui até o rio para pegar bastante barro e usei argila para fazer tijolos. Finalmente, eu saí e substituí a cerca por barras de ferro. E também reparei todos os buracos que eu encontrei. Demorou um pouco, mas logo nossas defesas estavam prontas. Acho que os lobos vão ter um trabalho para quebrar isso aqui de novo. Nos quatro dias seguintes, eu disse ao coelho e ao Rocky para ficarem na base, enquanto eu saia para a masmorra. Pode ser perigoso e eu não queria perder mais nenhum amigo. A viagem foi muito longa e eu passei por todo tipo de terreno. Ao passar por uma montanha, eu vi um lobo ao longe, bem quando ele estava acabando com o bebê elefante. Era o grande lobo mau. O que você fez? Eu corri até o lobo, mas ele desapareceu de novo. Que tipo de monstro atacaria um elefante inocente? Enquanto eu olhava o pequeno elefante, a mãe dele chegou da colina. O que você fez com o meu bebê? Não, não, não fui eu. Foi o grande lobo mau. Ela não se importou e começou a me atacar. Eu dei alguns golpes para afastar ela e tentei explicar, mas ela não me escutava. Minha única opção era tentar fugir o mais rápido que eu pude. Nos dias 67 a 70, eu pude ver a entrada da caverna à frente. Parecia realmente escuro e assustador. Acho que é isso. Quem sabe o que está esperando por mim lá dentro? Assim que eu entrei na caverna, eu logo descobri. Esperando por mim, tinha um grupo de esqueletos. Por que vocês são tão assustadores? Os esqueletos deram espadadas e atiraram suas flechas enquanto eu pulava, acertando eles também. Eles me deram alguns golpes, mas eu consegui acabar com todos. Eu fui mais fundo na caverna e vi um spawner. Deixa eu cuidar disso aqui. Não dá pra ficar lutando pro resto da minha vida. Nos quatro dias seguintes, eu fui mais fundo nas minas quando vi alguns diamantes. Você não faz ideia do quão eles vão ser úteis. Eu rapidamente fiz uma ponte pra atravessar. Quando de repente a parede explodiu e o piglin zumbi veio pra cima de mim. Uou! Eu rapidamente puxei a vara de fogo e acendi ela. Ele pegou o fogo, mas minha vara de fogo quebrou. Ai não, ele é muito forte. Eu fiquei balançando a espada enquanto minha vida caía, finalmente acabando com ele. Foi quando eu vi que ele dropou alguma coisa e eu peguei. O martelo de diamante é muito poderoso. E ele também apareceu na hora certa. Animado com minha nova arma, eu fui de volta pros diamantes e coletei tudo com cuidado pra não derrubar na lava. Com os diamantes em mãos, eu fiz uma mesa de trabalho e fiz algumas calças de diamantes pra substituir as de ferro. Talvez eu possa sair dessa, afinal de contas. Nos quatro dias seguintes, eu finalmente cheguei a uma grande sala vazia. Tinha um baú do outro lado também. Olá, parece que não tem nada aqui. Eu caminhei até o baú, quando de repente eu escutei um baque atrás de mim. Eu me virei e vi uma aranha gigante caindo do teto. Ah! Oi, tudo bem? Você se importa se eu pegar o baú e sair fora? Você deseja, coelhinho. Você não vai sair daqui vivo. Eu achei que você fosse dizer isso. Foi então que a aranha saltou pra frente e começou a atacar. Eu acertei ela, mas ela começou a tirar as suas teias em mim. Ai não, isso não vai ser tão fácil quanto eu esperava. Parece que é hora de pegar o meu próprio pé de coelho da sorte. Ei, não é legal dizer isso. A aranha correu pra me atacar, mas eu estava pronto. Eu pulei pra fora do caminho e ela caiu na piscina de lava. Eu vou manter os meus pés, obrigado. Foi então que eu senti uma energia através de mim e eu subi de nível para um Buffman. E olha só, agora eu tenho dez corações também. Eu fui até o baú e abri ele. Dentro estavam as lentes dos óculos que eu precisava, junto com um monte de diamantes. Mal posso esperar pra ver o que o coelho ancião vai fazer com isso. Nos seis dias seguintes, eu cheguei na casa do coelho ancião. Eu consegui tudo o que o senhor precisa pra fazer os óculos radicais. Zou, Zou, muito bem, muito bem. É exatamente o que precisávamos. O coelho ancião virou-se rapidamente pra sua mesa encantadora e montou os óculos. Embuindo com um poder especial, ele virou e jogou eles pra mim. Pegue eles e se apresse. Você é a esperança de todos os coelhos. Sabemos que você vai conseguir. Obrigado, eu vou fazer tudo o que eu posso. Eu me virei e saí da casa. Hora de me preparar para a luta final. Nos cinco dias seguintes, eu voltei pra base e vi que o coelho e o Rocky fizeram um ótimo trabalho com a base. Ficou muito melhor. Bom trabalho, pessoal. Esse lugar está incrível. Obrigado, Zozo. Muitas criaturas também ajudaram. Então construímos um lugar para todos. Eles não estão com medo? Sim, mas acreditam em você e sabem que esse é o lugar mais seguro para estarem. É, eu espero. Isso me lembrou que a gente tem que terminar o nosso projeto. Pode haver mais criaturas por aí. Rocky e eu voltamos pra estátua pra finalmente terminar ela. Essa cenoura vai ser gigantesca. E todos os animais vão saber que esse é um lugar seguro. E não demorou para que finalmente terminássemos. Agora vamos nos preparar. Temos que acabar com um certo lobo. Nos dias 90 e 94, eu estava de volta à base montando umas armaduras de diamante com os diamantes que eu encontrei na masmorra, assim como outros que Rocky encontrou na caverna. É bom verificar o baú também. Rocky disse que tinha umas coisas. Eu abri o baú e vi que estava cheio de poções de cura. Eu peguei todos e adicionei elas no meu inventário. Eu estou muito animado. Vamos caçar alguns lobos. Nos dias 95 e 96, eu corri pela terra em direção à base do lobo. Não demorou muito pra que eu chegasse até um rio. A base do lobo deveria ser seguindo o rio. Então eu derrubei uma árvore próxima e fiz um barco. Enquanto remava rio abaixo, eu encontrei uma floresta densa. E não demorou muito até encontrar o primeiro lobo. Ei, deixa esse gato em paz. Eu corri pra praia e comecei a atacar, salvando aquele gato. Obrigada. Pensei que ia perder uma de minhas vidas. Sem problemas. Que bom que você está bem. Você é tão gentil. Aqui, siga-me. Eu vi uma coisa que vai ser útil pra você. A gata saiu pras árvores enquanto eu seguia logo atrás. Logo chegamos a um pequeno prédio de pedra coberto de teias de adanha. Eu cortei as teias e abri o baú. Um tridente e escudo? É mesmo, vai ser muito útil. Obrigado. Fico feliz em te ajudar. Eu te devia uma. Eu convidei a gata pra ficar na minha base e ela concordou. Eu resolvi testar o tridente, enfiando ele numa árvore próxima. Esse negócio é muito legal. Com certeza vai ajudar na luta. Eu voltei pro barco e continuei remando rio abaixo. De repente, o crocodilo de antes apareceu de novo. Esse cara de novo. Achei que ele tinha aprendido a lição da última vez. O crocodilo veio correndo pra atacar, me pegando em suas mandíbulas. Ah, me solta! Eu balancei a espada enquanto ele tentava causar dano. Esse cara tá mais forte. Vamos ver o que você acha disso, então. Eu peguei meu tridente e joguei, lançando ele no esquecimento. Boa sorte na próxima vez, amigo. Nos dias 97 e 98, eu estava remando rio abaixo. Quando vi a primeira parada à frente, eu saltei do barco e comecei a subir a montanha. Finalmente, eu achei o covil do lobo. E quando cheguei perto, dois lobos me atacaram. Foi mal, galera, mas vocês escolheram o chefe errado. Usando a espada, tridente e escudo, eu consegui acabar com eles. Eu entrei na mansão, e mais lobos atacaram. Eles eram cruéis, mas não eram paios para minha nova armadura e armas. Um por um, eu acabei com todas. Onde será que aquele lobo se escondeu? Vou ver o porão. Eu desci as escadas e vi uma tarântula no final do corredor, que começou a atacar. Ah, por que tantas aranhas? A tarântula conseguiu me furar com o seu ferrão, que me venenou. Eu tava tomando dano, então tinha que ser rápido. Por sorte, eu consegui acabar com ela, e o veneno acabou. Vamos sentar mais pra cima. Quando cheguei no segundo andar, mais guardas-lobos vieram atacar. Dá pra dizer que eles se achavam os fortões, mas não serão pares pra mim. Cachorros muito espertos. E eu consegui acabar com os dois. Ao virar uma esquina, um macaco veio correndo atrás de mim. Ei, você! O quê? A sua voz é igual a minha? Isso, é porque eu sou você. Ah, daquele outro vídeo. Ah, é! Aquele que eu sobrevivi 100 dias como um macaco. É, isso mesmo. Eu só passei pra dizer pra galera, a assistir minha aventura de macaco. Depois de ver esse vídeo, acho que eles vão gostar. Eu também acho que foi uma aventura muito louca. Manda um oi pra Tim Tim. Pode deixar. Boa sorte com o lobo. Valeu! Ah, mas que cara legal. No dia 99, eu cheguei no último andar do covil, onde o lobo mau estava sentado em seu trono, só esperando por mim. Ora, ora, se não é o coelhinho, covarde. Você se acha o fortão, né? Mas você ataca coelhinhos que não podem te ver. Você é o covarde. É isso mesmo? Agora eu tô ficando irritado. E eu tô ficando com fome. Você não vai gostar de me ver com fome. O lobo saltou pra frente e atacou. Ele era forte, mas eu estava pronto. Ele deu umas mordidas, mas eu também acertei uns golpes. Dá pra dizer que ele não esperava que eu fosse tão forte. Vamos ver o que você acha disso. Ele começou a invocar uns lobos menores, e eu consegui facilmente acabar com eles. Então eu acertei o lobo com minha espada, fazendo ele recuar. Mas que covarde se esconder atrás de outros lobos. Eu não sou covarde. Eu sou poderoso. Chega de jogos. Eu vou acabar com isso. De repente, ele desapareceu e começou a atacar. Você ficou invisível. Você só provou que eu tô certo. Ele reapareceu no trono. Quem se importa? Você vai sumir já já. Ninguém pode me parar com meus poderes. Eu rapidamente equipei meus óculos radicais. O lobo usou o seu poder de novo, mas eu podia ver ele agora. O quê? Como você me acertou? Você não é tão invisível assim, afinal de contas. Como você se atreve? Ele deu uma enxurrada de ataques que me pegou de surpresa, quase acabando com a minha vida. Acho que eu tava sendo um pouquinho arrogante. Ele só tinha que me dar mais um golpe, e eu estaria acabado. Zouzou! Eu olhei pra cima e vi Rocky parado na escada. Pega isso! Ele jogou uma poção de cura pra mim, que na hora restaurou toda a minha vida. Não! Eu peguei o tridente e joguei no lobo, destruindo ele para sempre. Rocky, eu não creio que você me seguiu até aqui. Mas ainda bem que você fez isso porque me salvou. Mas o trabalho aqui não acabou ainda. No dia 100, eu desci pro porão e usei meu martelo pra tirar os animais de suas gaiolas. Sejam livres, amiguinhos. Está seguro agora. Depois de libertar todos os animais, eu fiquei na porta da mansão enquanto as criaturas corriam pra liberdade. Depois de um tempo, eu estava na base, cercado por todos os meus amigos. Muito obrigado pela ajuda e até a próxima aventura!